Bom dia! Nós vamos tirar as máscaras, né? Para o som ficar melhor, né? Vamos guardar. Para depois que a gente termina o nosso vídeo a gente usar de novo. Agora estamos passando o álcool gel na mão, para que as nossas mãos fiquem limpas, doentejadas. Agora vamos cantar, aquela luz que a gente vai cantar aqui na sala. Bom dia, sol! Bom dia, céu! Bom dia, mar! Bom dia, mundo! E começo a cantar Bom dia, você, que é meu irmão Bom dia, você, que é do coração Bom dia, você! Bom dia, você! Bom dia, você! Bom dia! Bom dia, hoje é terça-feira, dia 5 do mês de maio, do ano de 2020. E hoje a gente vai estar utilizando o nosso livro Letrar, que é aquele que o nosso mascotezinho é roxinho, ó. Bom, então vocês vão lá, que eu tenho o livro Letrar, que a gente vai estudar nas páginas 17, 18 e 19. Então, olha só! Agora que vocês já viram o livro aqui na nossa página 17, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês agora irão, pronto, pegar o livro de vocês, o mini-libro da história do Soldadinho de Chumbo. E aí vocês vão tentar localizar no mini-libro essa página aqui, ó. A página número 7. Vocês vão lá, olhando e procurando a onde tem o número 7. Quando vocês vão entrar, aí vocês vão ficar olhando com atenção, ok? E agora eu vou contar um trechinho dessa história. E assim fizeram. O soldadinho navegava a toda velocidade, rua abaixo. As águas levaram para dentro de um esgoto. Que susto, lembrou o pobrezinho, quando um rato quis devorá-lo. Olha, aqui está o rato e aqui está o soldadinho de chumbo. Olha a cara de susto, do soldadinho de chumbo, de medo. Ele ficou muito, ele ficou assomado. E o rato querendo devorar o nosso soldadinho de chumbo. Agora, por que você acha que o soldadinho não conseguiu chamar o menino? Vocês vão agora colocar ideias com o papai ou com a mamãe ou com a família de vocês em casa. Mas tentarem descobrir por que vocês acham que o soldadinho de chumbo, ele não conseguiu. Então, vocês, papai e mamãe vão questionar com as crianças. O porquê eles acham que o soldadinho de chumbo não conseguiu chamar Paulinho, para Paulinho poder pegar ele e salvar ele. Então, nessa atividade, a criança vai dizer, depois que vocês questionarem com elas, elas vão falar para vocês o que é, porque elas acham que o soldadinho não conseguiu chamar Paulinho. E quando elas disserem para vocês, o papai ou a mamãe, irão registrar aqui e escrever a resposta que a criança disse para vocês. Então, nessa atividade, o que é que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando a otabilidade das nossas crianças, ok? Aí, em seguida, aqui embaixo, a gente tem um barquinho, ó. Esse barquinho na área quadriculada. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai começar aqui pela base do nosso barco. Então, a gente vai estar contando quantos quadrinhos foram pintados. E vamos marcar aqui, ó, pintando a quantidade de quadrinhos que foram pintados aqui na base, utilizando o lápis de cor, na cor verde. Então, olha só. Vocês vão pegar o lápis de cor verde, vão contar os quadrinhos aqui, ó, que vão dar uma base, e vão pintar aqui, ó, utilizando a cor verde, lápis de cor verde. Depois que vocês pintarem os quadrinhos, formando aqui a base do nosso barquinho, vocês vão contar quantos quadrinhos formam o macho do nosso barco. Olha só. Depois que vocês contarem, pegam o lápis de cor verde, e aí, ó, laranja, e aí, ó, saem pintando os quadrinhos. Depois, a gente vai para a vela. Vamos contar quantos quadrinhos foram pintados na nossa vela, e vamos sair também pintando aqui, ó, na outra malha, parriculada, utilizando a cor vermelho, ok? E aí vai estar o nosso barco lindo, o barquinho que o soldadinho de chumbo sai navegando, não é? Sem esquecer de colocar a data e o seu nome no completo. Agora, a gente vai para a página 18, ok? Vocês vão pegar o mini-livro, novamente, da história do soldadinho de chumbo, e agora vocês vão localizar a página número 8. Aí, vocês saem olhando, procurando aí a página 8. Quando encontrar a página 8, vocês vão agora ouvir com atenção. Pouco tempo depois, o barquinho de papel se desfez, e o soldadinho arrundou. Quando achou que ninguém mais o encontraria, apareceu um peixe que o engorriu. Como estava escuro lá dentro, depois o peixe começou a agarrar bem depressa. Ficou muito nervoso, agitando-se sem parar, até que ficou imóvel. E aqui, ó, a gente tem um desenho do peixe lá no fundo, ingolindo o nosso soldadinho de chumbo. Nossa, o nosso soldadinho de chumbo foi engolido, tem um lixinho. Aí, agora, vocês vão lá no material de apoio, na página 77, e vão destacar, ó, esses cards aqui, ó. Cards do nosso personagem rato, e o card do nosso personagem peixe. E lá, também, tem as letrinhas que portam o nome do nosso personagem rato, e do nosso personagem peixe. E aí, quando vocês destacarem esses cards, vocês vão utilizar eles como apoio, não é, Tia Mãe? Para poder, ó, completar o desenho lá. E aí, está o pezinho do nosso peixe. E aí, está o pezinho do nosso peixe. Muito bem. Concretando o nosso pezinho do peixe, vocês também vão pegar o card e tentar desenhar o nosso outro personagem, o rato. Puxo. Será que eu vou conseguir? Eu acho que vocês vão fazer um rato muito mais bonito que o meio. Quero ver quem vai fazer mais bonito que o meio, viu? Não esqueça, eu quero tirar fotos e mandar para a gente, então, filmar. E aí, está o rato bonito. E aí, está o rato bonito. O rato ficou bonito, viu? Então, aqui está o desenho do nosso peixe e aqui o desenho do nosso rato. Agora, a gente vai escrever o nome do nosso personagem. Que personagem é esse? Peixe. Agora, a gente vai aqui, ó. Que leitinha é essa? Peixe. E essa outra? E essa outra? E aqui? X. E agora? É. É. Então, essas leitinhas formaram o nome de quem? Do nosso personagem? Peixe. Peixe. Agora, vamos montar o nome do nosso personagem rato. Vamos lá. Rato. Vamos fazer a leitinha. R. Com a leitinha. A. A. Agora, vamos fazer o Tó. T. T. E para fazer o som do Tó, vamos fazer a leitinha. Ó. Então, aqui está a palavrinha rato. Aí, vocês, depois que vocês estiverem desenhado aqui o peixe e aqui o rato, aqui embaixo a gente tem as leitinhas da palavra peixe e as leitinhas da palavra rato. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que destacar essas leitinhas e colar no meu espelhazinho certo aqui, formando o nome peixe. E aqui, ó, utilizando essas aqui, vocês vão destacar e colocar assim meio a ordem e vai formar a palavrinha rato. Aí, agora a gente vai fazer assim, a gente vai contar quantas letras tem na palavrinha peixe. Vamos lá, cantar comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, na palavrinha peixe a gente tem cinco letrinhas. E aqui, ó, está o número cinco. Agora, qual é a primeira letra? É a palavra peixe. Quem sabe o que dizer qual é a primeira letra da palavra peixe? Peixe. Eu acho que é a letrinha peixe. Muito bem. É a letrinha peixe. E a última letrinha da palavra peixe. Qual é? A letrinha é... Muito bem. A letrinha é... Agora, vamos fazer o mesmo com a palavrinha rato. Vamos lá, cantar quantas letrinhas tem. Uma, duas, três, quatro. Aqui está o número quatro. E qual é a primeira letra da palavra rato? L. A letrinha é... Muito bem. R. E a última letrinha da palavra rato. A letrinha O. Muito bem. E isso daí você vai fazer em casa também com a mãe ou com a pai. Ok? E aí, vocês já vão ter colado, colado e colado as letrinhas e formado o nome dos nossos personagens. E agora, nós vamos para a página 19. Lá para o número 19, a gente vai destacar as letras iniciais do nome dos nossos personagens. Que é o personagem peixe e o nosso personagem rato. Qual é a primeira letra? Do nome do nosso personagem peixe, é a letra P. Então, a gente vai trabalhar a letra P. E do nosso personagem rato, qual é? A letra P, a letrinha R, então a gente também vai trabalhar a letrinha R. Então, olha só. Vocês agora vão pedir a ajuda do papai e da mamãe para ir lá no livro do material de apoio, na página 71, e destacar as letras, a primeira letra da palavrinha peixe e a primeira letrinha da palavrinha rato. E é a letra P. Fazendo isso, vocês vão estar aqui com as fichinhas para o decalque. E aí, vocês vão colocar aqui nessa parte branca do livro e vão fazer o decalque. Como vocês vão poder fazer esse decalque? Ou coloca assim, ó. Ou então, vocês podem pintar. E aí, está na letrinha R. Também, podem escrever diferente na palavrinha P e fazer linha R. Então, leitando, não vai fazer só uma, mas vários decalques da letrinha P, de peixe, e da letrinha R. Gente, vocês têm um espaço bem grande que dá para fazer várias letrinhas. Vocês preenchem esse espaço com várias letrinhas, ok? E aqui do lado, a gente tem um trava-língua, ok? E eu vou ler esse trava-língua para vocês. Aqui está, ó. O rato coelou a roupa do rei de Roma. Agora, eu vou falar mais rápido. O rato coelou a roupa do rei de Roma. Será que eu consigo falar uma vez mais rápido? O rato coelou a roupa do rei de Roma. Olha, minha avó, consegui. E será que vocês aí em casa também vão conseguir, junto com a mamãe ou com o papai? Então, aqui embaixo, a gente também tem... No ar, no ar, quantos peixes a no mar? Vamos rápido? No ar, no ar, quantos peixes a no mar? No ar, no ar, quantos peixes a no mar? Muito bem. Agora, no nosso trava-língua do rato, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar, no ar, a palavra rato e pintar. Lembrando que, ó, vocês podem olhar no cardzinho de vocês que tem o nomezinho rato embaixo das leitinhas que vocês vão utilizar. E aí, vocês estão falando. Olha, a primeira letra é uma letra erva. Então, é uma letra, é uma palavra que inicia com a letra erva. Olha, encontrei uma letra erva. Aí, vocês compreendem se as outras letras estão iguais. Então, encontrei a palavrinha rato. Agora, eu vou pintar a palavrinha rato. Aí, eu pinto a minha palavrinha rato, que eu consegui encontrar. E aí, vocês vão fazer agora um pouquinho, Tia Antônia. Agora, vocês vão procurar a palavrinha peixes. Luar, luar, todos os peixes a no mar. Vocês vão, ó, também podem olhar por essa palavrinha e vão procurar. Qual é a primeira letrinha? Ah, é uma letrinha pê. Eu encontrei uma palavrinha com a letrinha pê. Agora, eu vou verificar se essas outras letrinhas que eu fiz, que eu fiz, que é uma palavrinha peixe. Ah, são as mesmas. Então, eu vou pintar a palavrinha peixe. Lembrem de colocar a minha data e de escreverem o nome de você. está aqui na página, ok? Então, tchau, tchau. Beijos. E até a próxima videoaula.